E aí galera, eu tô com saudade de vocês, vamos falar um pouco? Ulalau Você não é cita a usina de mais aparelho? Não galera, eu arranquei com a faca Oxi, apertou aquela dor, aí arranquei Vamos vender picolé em Puto Grita Tá amarrado, em Puto Grita? Hum, é bom, Ulalau Acho que pergunta é essa, se você tem camisa, você tá sem cueca? Que dança, tá amarrado Como tá sua vida amorosa? A vida amorosa, as negas me bloqueiam, me desbloqueiam As negas é tudo doja Não que tem um oi só, ela vem Não que eu ouro oi, ela não vê, Ulalau Hoje a noite tô solta, hoje a noite tô solta Eu vou arrumar nega, chega Eu falo, que é isso? Nega, chega Então dá uma celular, viva Fala Nico, minha namorada brigou comigo, o que que eu faço? É só você cantar Volta amor, volta Que eu lhe perdoa na bagaça Você tá solteiro? Rapaz, tô solteiro É aquela que arruma a mulher pra mim Volta pra mim Volta pra mim amor Que eu lhe perdoa Ensina a nós a chegar na nega É só você chegar assim O Cezi, dá um abraço, um beijinho Aí ó, que ela fica tudo doida Aí você dá uma cantadinha Um abraço pra minha dede costa O que é isso? Dede costa? Tá amarrado Isso aí é um homem, rapaz Não é mulher não Rapaz Você é um mês Na litoral Quanto mês eu litoral Tá amarrado Tu me entorou, miserável? Vai parar Oxa Tu me entorou porra de nada E aí você Minha boca Ou o litrão Chega no dia que eu te falo Negra O que você tá achando de Moki? O que é isso Moki? Não sei o que é isso Não sei o que é isso